Hendrik, alguns dos seus companheiros passaram aqui e usaram a palavra predestinado para se referir a você. Foi um jogo duro em que em determinado momento o Brasil acabou ali sofrendo dois gols e mais uma vez buscou a vitória com um gol teu novamente. É assim que você se sente também, predestinado? Cara, eu agradeço a Deus, né, por o que ele faz na minha vida e o gol não iria acontecer, né, se não fosse a ajuda do Vini, a ajuda dos meus companheiros. Eu não fiz gol sozinho, então como eu falo, ano passado vocês falavam que eu tinha carregado o Palmeiras na final, mas não, é sempre o time, a união desse time é fenomenal. E a gente está criando uma família aqui dentro, vamos passar 45 dias, então a gente nunca havia desistido das partidas e quando a gente tomou o 2x2 a gente ia buscar de qualquer jeito, não importasse como. Se fosse no final, e foi o que aconteceu, eu fui grato de fazer o gol, mas como eu falo, eu dedico a todos os meus companheiros e agradeço muito a Deus por mais um gol pela seleção. Como eu falei, eu quero ajudar a seleção do que for, seja fazendo gol, dando assistência ou podendo marcar e fazer gol é uma coisa que eu gosto bastante e espero que nós possamos ir em busca da Copa América. Eu lembro que o companheiro André Galindo da Globo, ele citava uma marca que você, é o segundo jogador que marca 3 jogos, 3 gols em 3 jogos consecutivos com a camada da seleção, depois do Pelé. Ele perguntou se é o Dorival e a palavra do Dorival foi, vamos evitar comparação, não tem ninguém aqui para comparar nada, não é momento disso, isso não faz bem. Todo mundo falou muito em manter o pé no chão, você tinha conhecimento dessa marca, se não tinha, como é que você recebe isso e como é que você lida com isso? Porque 3 gols, 3 jogos consecutivos, 17 anos com a camada da seleção, por mais que a sua entrevista seja muito natural, não é algo natural, né? Pô, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que vocês criam coisas de vocês, vocês criam coisas malucas, quando eu era menor, quando eu tinha 16 anos, eu via bastante rede social, não vou mentir. E, pô, vocês querem ficar comparando cada jogador, ficavam me comparando com o Vitor Roque, ficavam me comparando com o Pelé, mas vocês são malucos, pô, porque o Pelé foi o Pelé. Então, eu creio que vocês não devem ficar comparando ninguém, porque para mim isso é feio, cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem sua realidade, cada um sabe de onde veio, cada um sabe o que passa dia a dia para poder jogar e vocês querem ficar comparando jogador com jogador. É só deixar fazer a história, cara, a gente joga aqui no Brasil, vocês brasileiros têm que apoiar a gente, a gente está fazendo de tudo para vocês estarem conosco. Voltar a assistir o jogo do Brasil, voltar a torcer pelo Brasil, e é isso que a gente quer, a gente não quer ficar comparando se eu sou melhor que o Vini, se o Vini é melhor que o Rodrigo. Aqui a gente é uma família e todos nós brasileiros somos uma família também. Vocês discordam, vocês são brasileiros também, então eu creio que vocês só têm que torcer, ficar com isso de comparar cada um com cada um, cada um tem sua realidade, cada um tem sua vida, a sua história, eu acho isso feio, porque como eu falei, cada um tem sua vida, eu vim de baixo, vários jogadores vieram de baixo, vários jogadores já tiveram o berço de ouro, então creio que é um pouco feio para vocês ficarem comparando, cara, e é só desfrutar do futebol brasileiro dos 26 convocados aqui. Como você lida com essa marca, olhar para trás e falar, caramba, três jogos com a seleção, três gols e resolvendo o jogo preparatório que tornei para frente com a Copa Média? Cara, eu não vejo assim, é resolver a partida, se o Martinelli e o Andrés não tivessem feito o gol, ia ser apenas um gol, ia ser 2x1 para o México, então eu não resolvi nenhuma partida, a gente resolveu a partida desde o começo, agora é trabalhar, em questão de bater recordes, eu falei na minha entrevista lá, eu só quero jogar, só quero ajudar a seleção, e eu não ligo para recordes, não, eu quero desfrutar, quero agradecer a Deus cada segundo, cada minuto que eu passo aqui na seleção, e a cada vez que eu piso no campo, eu jogo com alegria e vejo que é a minha Disney, meu parque de expressões. Henrique, pensando no jogo contra os Estados Unidos, já olhando para frente, tem expectativa, claro, de que você esteja entre os titulares, mas para além disso, o que esperar da seleção brasileira, já pensando na Copa América, projetando esses jogos? Como eu falei, a gente é uma família, a gente, como ali, a gente estava no banco, estava eu, estava o Vini, estava o Rodrigo, estava o Paquetá, e depois a gente entrou e jogou, e na próxima partida, ninguém sabe quem vai ser a titular, o Dorival sabe, e a gente vai respeitar a decisão dele, e não importa como esteja a partida, não importa quem entrar 5 minutos, quem jogar 90 minutos, creio que vai dar vida pela seleção, e é isso que a gente faz, e espero que a gente possa, possa vir a conquistar a Copa América com a ajuda de todo o povo brasileiro.